E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Raí e pessoal, no vídeo de hoje você vai ver todo o processo necessário para você dar a permissão para que o Instagram possa acessar a sua câmera e o microfone, ok pessoal? Para você ativar essas permissões é bem simples, mas antes eu quero convidar a você aí deixando já o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações porque assim que sair novos vídeos vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Para você estar dando essas permissões ao Instagram é bem simples Primeiro você vai acessar as configurações do seu dispositivo, ok? Acessando as configurações você vai procurar aqui por aplicativos, tá pessoal? É encontrando aplicativos, clique em aplicativos Aqui em aplicativos você vai rolar para baixo até você encontrar o aplicativo do Instagram e encontrando o aplicativo do Instagram você vai dar um toque sobre o mesmo e dando um toque aqui sobre o Instagram vocês podem ver que ele já vai estar exibindo para vocês todas as configurações aqui e informações do teu aplicativo, ok pessoal? Para você estar dando a permissão de acesso ao microfone e câmera você vai precisar tocar em permissões e tocando aqui em permissões vocês podem ver que ele vai separar para vocês essa lista aqui de permitidos e não permitidos podem ver aqui que o meu arquivo de mídia, contatos, localização e telefone estão como permitidos porém a câmera e o microfone está aqui como não permitido, ok? Para você dar a permissão é bem simples clique sobre a informação desejada que você quer dar a permissão vou clicar no microfone aqui no microfone ele vai exibir três opções para vocês permitir durante o uso do app ele só vai permitir quando você estiver usando o aplicativo e perguntar sempre eu recomendo que você marque a primeira opção que é a opção de permitir durante o uso do aplicativo, tá? feito isso você vai voltar e voltando aqui você vai tocar sobre a câmera e tocando sobre a câmera você vai marcar permitir durante o uso do aplicativo, ok pessoal? você ativando permitir durante o aplicativo toda vez que você usar o aplicativo e for acessar ali alguma alguma configuração que necessita da câmera ou do microfone ele vai estar não vai perguntar nenhuma permissão, tá? para você estar ativando porém se você marcar aqui perguntar sempre toda vez ele vai ficar perguntando para você se você quer dar o acesso ao Instagram ou não, ok? então você vai marcar a primeira opção e sendo assim pronto pessoal, problema resolvido e é isso se eu ajudei você de alguma forma peço a você que deixe o seu like inscreva-se no canal e ative as notificações e não escolha daí e aí e aí e aí Obrigado.